Olá, professores! Hoje vamos desbravar a sessão Atividades do Google Classroom. Aqui começa mais uma etapa da nossa jornada por essa plataforma digital. Essa sessão é dividida em sub-seções, atividade, atividade com teste, pergunta, material e reutilizar postagem. Além de tópico, quando criaremos as sessões referentes aos assuntos que vamos disponibilizar aos nossos alunos. Vamos conhecer um por um, separadamente. Começaremos com a primeira atividade. Lá vamos nós! De volta ao nosso Google Classroom, aqui estamos nós em uma sala que estou usando como exemplo para as nossas orientações. Anteriormente, falamos da sessão Mural, um espaço usado para as postagens referentes a informativos, convites e interações com o seu aluno. Por aqui, ele pode responder aos seus posts, como também pode fazer os posts próprios, conforme a configuração que você deixou no seu Google Classroom referente à sua salinha. Uma dica com relação a atividades. Não postem atividades no Mural, porque automaticamente, quando inseriremos os nossos conteúdos referentes a exercícios por meio da sessão Atividades, automaticamente já estarão todos e tudo aqui no nosso Mural. Vejam bem. Portanto, não é necessário postar dentro do Mural. O que eu recomendo, ou uma dica, ou uma regra, é que aqui vocês coloquem alguma mensagem referente a elas. Por exemplo, novas atividades já constam na nossa plataforma. Confiram e realizem os seus exercícios. Não acumule atividades. É um recado que faz parte da nossa rotina. Indo agora para a sessão Atividades. O nosso foco de hoje, aqui estão distribuídas todas as atividades diárias e semanais. Uma dica é dividi-las por sessões. Sessões essas por semana ou por disciplinas. Como é uma sala que atualmente está sendo dividida por vários professores de diferentes áreas, recomendo a divisão por áreas ou por semana. Fica a critério de vocês, mas acredito que por área seja mais dinâmica para o nosso pai e o nosso aluno que está acompanhando as atividades pela plataforma digital. Um exemplo. Por área, você pode dividir por especialistas e também pelo professor titular da sala, que nós chamamos de polivalente. Então, você pode colocar artes e todo o conteúdo dentro da sessão Artes realizado ao longo do ano. Uma dica é a sessão e o conteúdo ao longo do ano. Automaticamente, dentro da Artes, de acordo com as datas, eles já virão nessa sessão. Quando o pai realizar. E o filho, especificamente, eu ressalto o pai porque ele vai estar orientando neste primeiro momento. Quando ele for até a sessão Artes, ele já estará diante de todas as atividades referentes a essa matéria. Inclusive, as que ele está pendente, as que ele já realizou e assim por diante. Assim também com as outras disciplinas. Língua inglesa, educação física. Uma dica, então. A primeira é criar a sessão referente à disciplina e lá dentro inserir todas as atividades ao longo dos meses. Isso para os especialistas, ok? Outra dica, uma segunda dica, uma segunda opção é criar por semana. Mas aí fica a critério de vocês, ok? Por exemplo, língua inglesa, terceira semana e a data. A data é muito importante ter no título. Porque a data nos orienta. Não só o aluno, mas principalmente nós professores, ok? Nesse caso, é ideal para quem coloca muito material, ok? Vamos supor, língua inglesa, eu vou dividir a aula em duas partes. Porque nós estamos dividindo com os nossos alunos duas aulas semanais. Então, eu posso fazer dois postos separados. Por isso, a divisão por semana. Mas fica a critério de vocês. Portanto, ou por semana ou por área. Agora, com relação ao polivalente, eu recomendo por semana. Porque vocês colocam muitas atividades, não é mesmo? São várias matérias. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. Então, recomendo criar a sessão polivalente atividades 1º de fevereiro a 5 de fevereiro. Um exemplo. E, por meio dessa sessão, você coloca todas as atividades referentes à semana. Sugiro a criação semanalmente dessa sessão. Como criar essa sessão? Por aqui, que é mais prático. Você cria um tópico. E no tópico, automaticamente, você vai criar a sua sessão. Em seguida, ao criar as atividades, você vai escolher o tópico que você quer direcioná-la. Vamos testar? Aqui estou em uma outra sala. A minha sala de exemplo para vocês. Aqui, vocês viram que eu coloquei tudo por semana. Mas por quê? Porque era uma sala que apenas eu estava nela. Quando apenas um professor está na sala Classroom coordenando, então é uma metodologia um pouco diferente. Agora, como tem vários professores, quando há vários especialistas desenvolvidos, a divisão por áreas é bem mais recomendável. Para que nós também nos orientemos com relação ao que está sendo postado e, principalmente, o nosso aluno. Vamos aos tópicos. Você pode criar a sessão por aqui, criar tópico. Vou colocar como novos exercícios. Novos exercícios referentes a essa semana de 10 de fevereiro. Ao dia 10 de fevereiro. Vamos supor que eu coloco muitos exercícios ao longo do dia. Este é um caso do polivalente, por exemplo. Não é mesmo? Que segue o cronograma de horários da salinha diariamente. Novos exercícios. Apenas um exemplo, ok? Eu tenho a sessão criada. Por aqui, é bem mais prático, porque você já cria o seu tópico. E depois, ao criar as atividades, você já insere diretamente no tópico. Ok? Tópico criado. Agora, vamos às atividades. Atividades. A primeira opção é quem mais utiliza dentro. Vamos lá. Atividade. Dentro dessa primeira opção, por que utilizaremos mais? Porque ela permite adicionar arquivos de diferentes formatos. Usamos muito vídeos, usamos muito PDFs, usamos muitos arquivos também hoje, PowerPoint. E muitos links, porque estamos explorando bastante as plataformas Google, que são aqueles arquivos compartilhados. Então, o link também é uma opção bem bacana para utilizarmos aqui no compartilhamento de materiais. Na sessão atividades, vocês vão colocar um título. Acho importante, no caso dos polivalentes, colocar a disciplina que vocês estão trabalhando. E, claro, a data. Que, embora a gente tenha a sessão lá em cima, dividindo as atividades daquela semana em especial, aqui também é interessante destacar a data. Já, para os atores especialistas em si, que vão ter uma sessão específica para a sua área, e que lá vai ser concentrado todo o material anual, ou bimestral, mas aí é uma outra história, outra sugestão. Aí, mais do que tudo, é necessário colocar a data. Ou a semana, o nome da aula, ou o nome da semana correspondente. Por exemplo, língua inglesa, vamos nos conhecer um exemplo. O título que eu digo, além da disciplina e da data, é interessante um assunto para o aluno saber o que será visto em língua inglesa, o que será visto em história, o que será visto em geografia. Apenas será norte e aluno. São apenas orientações, ok? Lembrando que quando a gente explora uma plataforma, quando a gente explora qualquer tecnologia em si, seja ela digital ou não, não é mesmo? São sugestões de trabalho. Cada um vai encontrar o seu caminho, o seu jeitinho especial, e aquele que mais se adequa à sua realidade. Instruções, embora aqui nos diga que é opcional, eu acho que é necessário sim, muito importante, que é o passo a passo, o que fazer nessa atividade? Ler as instruções, porque às vezes nós encaminhamos alguma orientação, algum material à parte para a leitura. Então, ler as instruções extras, assistir a videoaula, mesmo assistir a videoaula e realizar as atividades sem anexos. Alguns exemplos, ok? E assim por diante. Agora vamos ao anexo das nossas atividades. Aqui são as orientações, o passo a passo. Quando eu vou adicionar, existem vários formatos. O primeiro é o Google Drive. Vamos usar muito o nosso Drive. Então, por aqui eu tenho acesso a todas as minhas pastas e automaticamente a todos os conteúdos que eu tenho realizado ao longo do meu trabalho. Aqui eu vou acessar o arquivo especificamente que eu quero anexar para aquela aula que eu estou compartilhando com os meus alunos, ok? Outra opção é o link, muito usado também porque estamos explorando as plataformas Google. Quando eu digo plataformas, são os arquivos compartilhados do pacote Office, como o Word, o PowerPoint. Agora a gente tem usado bastante o Jamber também, entre outros. O link é aquele link que você gera nesses arquivos compartilhados. Não só do Google em si. Às vezes o link de um vídeo que não é necessariamente do YouTube. O vídeo, ou o link de um arquivo de fotos. Hoje a gente tem algumas plataformas para armazenamento de imagem, de fotos. E a gente compartilha essas fotos por meio de link. Então é um exemplo aqui também. O link de um drive, enfim, o link de um arquivo que vai fazer parte da sua aula para complementar esse conteúdo. Outro exemplo, outra forma de anexar o arquivo. Aqui usaremos muito. Por meio do arquivo, você também vai ter acesso a arquivos que estão dentro, dentro da sua pasta, dentro do seu computador, ok? Ou do seu celular. São arquivos diversos. Aqui pode ser um arquivo em PDF, em Word, em Excel e em PowerPoint. São arquivos que você fez paralelamente à sua sala do Google Classroom, ok? Esse arquivo também vale para as videoaulas que o professor grava e que não disponibiliza no YouTube, não é mesmo? Porque há muitos professores que fazem as suas videoaulas, gravam no MP4 e deixam armazenado nos seus arquivos pessoais. Então, esse é o caminho para você anexar o seu vídeo que está anexado nos seus documentos pessoais e não na rede. Ele aceita também. E o mais usado, porque a gente tem se apropriado bastante do YouTube, não é mesmo? É o YouTube. Há dois formatos. Você pode procurar o assunto por aqui. Eu quero uma música sobre apresentações, por exemplo. Então, eu já faço a minha pesquisa já por aqui. Lembrando que eu estou dando exemplo de língua inglesa por atuar com língua inglesa. Então, aqui eu já busco as minhas opções e escolho aquela que eu gostaria de inserir. Outra dica é colocar diretamente o link, ok? O link pode ser por aqui, como também por aqui. Ele vai aceitar das duas formas. Eu quero colocar o link de um vídeo do YouTube que eu estou pesquisando numa outra janela e não por aqui. Porque, às vezes, por aqui, se você colocar a pesquisa e vem uma série de opções, você, às vezes, não consegue abrir um por um para... Até consegue, mas, às vezes, é um pouco trabalhoso abrir um por um aqui para escolher a sua opção. Então, é possível. Mas, quando você sai numa janela à parte, geralmente, ao longo do seu planejamento, você já faz algumas pesquisas pelo YouTube, lá você vai ter o seu link. Um exemplo para quem disponibiliza as suas videoaulas no YouTube. É aqui que você vai colar o seu link referente ao vídeo que você produziu. Por exemplo, aqui eu estou no canal onde eu disponibilizo as minhas videoaulas. Eu simplesmente copio o link correspondente à minha videoaula. E adiciono. Ele já vem. E eu vou adicionar aqui para fazer parte da aula de hoje, ok? Uma dica. Todos os vídeos, mesmo que eles não estejam publicados no nosso YouTube, muitos de nós não publicamos. Não deixamos a amostra para todas as pessoas que entrarem no nosso canal assistir as nossas videoaulas. Muitos deixam no modo privado, no modo não listado. Quando não é público. Ainda assim, eles estão disponíveis. Eles aparecem aqui para a gente, ok? E a gente consegue inserir dentro da nossa aula. Adicionou e ok. Quando eu coloco um arquivo, geralmente é um arquivo com as orientações do passo a passo. Tem pessoas que fazem um extra, né? Numa atividade, um passo a passo extra. E a mesma coisa na inserção dos documentos. É um arquivo à parte. Agora, se você quer criar um arquivo diretamente no Google Classroom, que ele te traz essa possibilidade, você pode explorar todos os instrumentos necessários. Se for um formular, o que é uma pesquisa. Um desenho, se o anônimo quiser fazer um desenho. Muitos exploram muito o Paint hoje em dia, não é mesmo? Então, para eles vai ser muito fácil explorar essa ferramenta desenho. Eles vão gostar bastante, principalmente os menores. As planilhas, eu acredito que é mais para os maiores. Mesmo que os professores exploram, mas é aquilo que eu falo, cada um tem uma realidade e uma área de atuação. As apresentações, que são as apresentações em PowerPoint e os documentos. Usaremos muitos documentos quando a gente quer criar uma pergunta. Uma atividade em si, que o aluno pode responder diretamente no seu documento, que é este caso. O que você espera das aulas de língua inglesa? Um exemplo. O que você espera das aulas de língua inglesa? Apenas um exemplo. Atividade teste. Aqui que eu vou colocar. Ele já vai vir aqui, ok? Ele não aparece o nome automaticamente, mas depois ele vai atualizar, ok? Este espaço é importante. Como essa atividade vai ser disponibilizada ao seu aluno? Eles podem visualizar o arquivo. Eles só podem visualizar. Não vão poder mexer neste arquivo. Podem editar o arquivo. Ou podem fazer uma cópia para cada aluno. Aliás, eu posso fazer uma cópia para cada aluno. Essa é a opção ideal. Porque cada aluno, ao mexer no documento, vai ser o documento dele. Ok? Não vai interferir nas respostas dos demais. Aí, eu vou para o meu tópico. Eu criei um tópico de exemplo. Lembram? Novos exercícios. Então, eu já insiro aqui. Agora, se eu não criei um tópico por aquele caminho inicial. Qual é o procedimento? Também venho aqui no tópico e crio um tópico. Eu vou colocar aqui exercícios da semana. E coloco a data. Ok? Aqui é só um exemplo mesmo. Para a gente orientar nesses passo a passo. Ok? Coloquei o tópico. Já está criado um outro tópico. Além daquele que eu havia colocado de outro formato. E a data de entrega. Você orienta o seu aluno. Quando ele vai entregar. Que data. E até o horário. Se você quiser. E os pontos. Eu recomendo até 10. Porque é a nota que nós estamos acostumados a dar aos nossos alunos. Ok? Ou deixar sem nota. Como você achar melhor. Com relação aos alunos. Eu posso direcionar a atividade a todos eles. Ou eu posso selecionar. Eu só quero que esses dois participem. Ok? Feito isso. As notas também já foram distribuídas. No caso, sem nota. A data de entrega também. Dia 11, vamos supor. Rubrica é orientar o aluno. O que você vai cobrar nessa atividade. O que vai ser cobrado. E o que vai valer. Quantos pontos vai valer para cada etapa. Ok? No caso, atividades mais complexas. Digamos assim. Mas enfim. Quando atividade. Uma rubrica é opcional. Feito isso. Eu crio a minha atividade. Essa atividade já vai ser gerada automaticamente. Na minha sala do classroom. Lá na seção atividades. Na primeira etapa. Na primeira página das atividades. Digamos assim. Vai lá para o topo. Ok? Então, é apenas um exemplo. E assim será com todas as áreas e com todas as disciplinas. Continuando aqui. Para nós já chegarmos ao final. Outro exemplo é a atividade com teste. Quando você vai utilizar o Google Forms. Aqui é recomendável para as suas provas. Para algum teste. Uma avaliação diagnóstica. E até mesmo alguma pesquisa. Uma pesquisa de satisfação. Uma pesquisa sobre o andamento das aulas. Sobre as dificuldades da semana. E assim por diante. O restante é o mesmo procedimento. Um título para orientar o aluno com relação à disciplina. A data de atividade. De postagem. E o assunto dentro daquela disciplina. As instruções com o passo a passo. Como você está usando apenas o Google Forms. Ele já vem diretamente aqui na sua área. Nem é necessário anexar. A sessão você vai colocar na sessão apropriada. E se não for nenhuma das criadas. Você vai criar um novo tópico aqui. Assim como foi feito com os anteriores. Não esquecer dos pontos. Acho importante deixar de 0 a 10. Ou sem nota. Como você achar melhor. Se for como uma pesquisa. Sem nota. Mas se for avaliações. Vem as notas. A nota máxima. Os alunos. Você vai escolher. Se são todos ou os que você deseja. E assim por diante. Ok? Olha que interessante. Quando você tem várias salas. No caso são várias salas aqui. Quando você cria uma atividade. Às vezes essa atividade também é selecionada a outras turmas. Você também pode selecionar por aqui. Mas também é um outro assunto. Ok? Atividade criada. Estamos com mais um tipo de postagem. Pergunta. Outra opção. Acho interessante essa opção para criarmos enquetes com os nossos alunos. Uma opção interessante para um final de semana. Uma sexta-feira. Por exemplo. Das atividades dessa semana. Quais você sentiu mais de dificuldade? Você gera um termômetro com a sua turma. Será que foi em matemática? Será que foi em língua portuguesa? Será que foi em história? Nas atividades da semana. Qual assunto mais te impressionou? Qual você mais gostou de aprender? O que mais chamou sua atenção? Enquete é bem interessante. A gente cria a interação. Que tanto falamos nas plataformas Google. Por aqui é um bom caminho para se aproximar dos nossos alunos. E conhecer um pouquinho mais. Aqui pode ser sem nota. Afinal, uma interação. Apenas um exemplo de usar a pergunta. Às vezes pode ser um quiz da semana. Ganhar estrelinha. Aquele que acertar. Uma enquete. Pode ser usada de inúmeras possibilidades de trabalho. Material. Material. Apenas material fechado de leitura complementar. É aquilo que o aluno não vai alterar. Ok? Opção material. Geralmente a gente adiciona em PDF. Arquivo PDF. Porque é um arquivo que de fato não vai ser alterado. Apenas leitura. De repente a página de um livro. O livro de leitura. A leitura da semana. Ok? Pode ter um tópico. Leitura da semana. Temos todos os dias. Não só da semana. Mas como do dia. Todos os dias os alunos lêem um livro. Junto com o professor. E aqui é virtual. Mas não deixa de ser junto com a gente. Afinal, nós estamos monitorizando e orientando e acompanhando. Então, é um exemplo. O material. Os livros que você direciona. Entre outros materiais. Em que o aluno apenas terá a missão de lê-lo. E complementar os seus estudos. Voltando aqui. Reutilização de postagem. Eu uso muito isso daqui. Nós usamos quando nós temos muitas e muitas turmas. E várias postagens a serem feitas. E às vezes uma corresponde a outra. Uma ajuda a outra. Então, você pode colocar. Escolher uma postagem de uma das salas que você já postou. E dali você vai redirecionar para uma nova sala de aula. Atualizando alguns dados. Não podemos esquecer. Cada escola tem as suas regras. Cada escola tem os seus formatinhos. E cada sala de aula virtual também tem os seus padrões. Ok? Mas é interessante. Quando nós queremos usar uma mesma postagem para diversas turmas. E o tópico. Já falamos. É a sessão que você cria a cada semana. Ou a cada dia. É interessante. Você tem os atalhos aqui ao lado. Então, por aqui. Você já tem acesso a sessão específica. A qual você está querendo ser direcionado. Aqui ao lado. As nomenclaturas com as salas é muito importante. Principalmente para quem tem muitas turmas. Aqui é apenas um exemplo de um ano anterior. Então, eram muitas turmas. Então, como eu nomeio. O nome da escola. O ano. E o nome da professora. Nos ajuda muito. Muito, muito, muito. Em seguida. Por meio das atividades que você tem por aqui. Você consegue também acompanhar. Dentro das suas turmas. Aquelas que estão prestes a serem corrigidas. Aquelas que estão pendentes. E aquelas que precisam ser acompanhadas. Ok? Finalizamos, então. A sessão atividades. Explorando um pouquinho cada uma das subseções. Espero que tenha ajudado com essas orientações. Para alguns professores. Todas elas já fazem parte do seu cotidiano. E com certeza já estão explorando bastante. Para outros. Estamos em fase de desenvolvimento. Estou aí com vocês. Juntos vamos explorar e conhecer. A cada dia. Algo novo aparece. Essas plataformas. Elas são atualizadas constantemente. Então, conforme formos descobrindo. Nós vamos dividindo. Uns com os outros. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.